Bom, seguindo em frente aqui, nós temos aí a situação, tem muita gente aí comemorando a ação da Polícia Federal contra o Bolsonaro e os bolsonaristas. Ontem, por exemplo, foi preso o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Partido Liberal, por porte legal de armas. Esse é o crime que o levou à prisão, que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, não tem nada a ver com tentativa de golpe de Estado, que mostra o que a gente já falou, que é uma perseguição política. O pessoal não gosta, fica triste, vem aqui e fala que o PCO é isso, isso e aquilo, mas é óbvio que isso aqui é uma perseguição contra os bolsonaristas. A gente não tem nada com os bolsonaristas, mas é evidente que você tem que denunciar, porque isso aí é algo que é um expediente que pode ser usado contra qualquer outro setor político do país. E o interessante é o seguinte, e aqui que acho que a gente tem que comentar e analisar com calma. O general Hamilton Mourão, famoso das aproximações sucessivas, foi vice do próprio Bolsonaro, ele comentou esse fato. Hoje ele é senador e ele fez um discurso comentando esse fato, dizendo o seguinte, que a operação é típica de uma situação do que ele classificou como de não normalidade. Ele falou, se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida de que estamos nos encaminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. Mas tudo bem, vamos dizer assim, vindo do Mourão é meio engraçado, o cara que defendeu o golpe militar contra a Dilma, defendeu aí, falou das aproximações sucessivas, das tomadas de poder das forças armadas durante o período do golpe contra o PT. Mas o que é interessante? Justamente por vir de uma figura dessas, a gente vê o nível da arbitrariedade da ação da Polícia Federal. E o Mourão, e o discurso do Mourão tem repercussão. A extrema-direita escuta isso daí e fica mobilizada diante dos fatos. Por quê? Porque há de fato uma perseguição, a perseguição é evidente, é óbvio. Se nós estamos dizendo aqui, imagina vocês, a extrema-direita e os bolsonaristas, que olham para isso daqui e já estão se considerando injustiçados e perseguidos. O efeito que isso vai ter é de mobilizar, de insuflar, de trazer aí, botar o pessoal nas ruas e tal, toda a extrema-direita. É um efeito muito igual, muito parecido, muito semelhante ao que a gente tem nos Estados Unidos hoje. Ontem, por exemplo, se discutiu o problema do Donald Trump, de que eles chegaram a discutir a possível inelegibilidade de Donald Trump. Inclusive estão discutindo até o momento, não deram ainda um parecer sobre o caso. É óbvio que eles estão medindo a temperatura do negócio. Você solta a notícia e você vê e tal. Existe uma preocupação do país se rachar e até perder a integridade territorial. Porque tinha o governador do Texas, que não queria fazer o que o Biden estava falando para fazer e tal. Mas a gente vê aí, a gente vê que o que estão fazendo contra o Bolsonaro vai ter o mesmíssimo efeito do que está sendo feito contra o Donald Trump. O cara vai subir, alguém vai capitalizar isso daí e quem vai capitalizar isso aí vai ser a extrema-direita. A extrema-direita vai denunciar essa perseguição, já está denunciando, o Mourão já começou, eles vão fazer uma campanha grande em cima disso daí. Como já fizeram com as prisões absurdas do 8 de janeiro, que morreu até cara na cadeia, pela ação do Alexandre de Moraes. Vão denunciar isso daí e vão capitalizar politicamente muito. A gente precisa ficar atento a isso, por quê? Porque toda a América Latina está enfrentando uma intensificação dos golpes de Estado em diversos países. A gente fez aí toda uma análise sobre o problema de El Salvador e de outros locais. O mesmo tem grande chance de acontecer no Brasil. E caso o imperialismo que agora está perseguindo a extrema-direita, caso ele ache que é o caso de usar a extrema-direita para tomar o poder e para reprimir a esquerda, já vai estar o terreno preparadíssimo. O pessoal já está se sentindo perseguido, já vai ter tomado as ruas, já está todo mundo super excitado com essa situação aí e vai estar no ponto certinho que o imperialismo precisa para colocar a extrema-direita a milhão aí contra toda a esquerda e a classe trabalhadora e tudo mais. Então, é importante levar esse problema em consideração. Que o pessoal não fala, tem até gente aqui no chat xingando, né? Tudo bem, mas é porque o cara não leva em consideração esse problema, né? Ele acha que, infelizmente, um setor da esquerda acha que a Polícia Federal está a serviço do Lula, acha que a Polícia Federal está a serviço da esquerda, está fazendo a luta contra a direita. A gente tem um pessoal que tem preguiça de fazer a luta contra a direita, não sai às ruas, não se enfrenta, não vai contra a direita, não vai contra os bolsonaristas, só você vê o caso do problema da Palestina, né? A Palestina, os bolsonaristas, todos apoiando Israel, apoiando o genocídio dos palestinos, o PT não colocou ninguém na rua, não participou das manifestações, não organizou nada, teve até medo de falar contra. Você vê o Breno Altman e o Genuíno aí sendo perseguidos por se colocarem contra o genocídio de Israel, o PT não faz nada. Não denuncia, não coíbe essa ação da Polícia Federal, da ação da Conib, não faz nada. Deixa o pessoal ser processado e perseguido aí. Isso é o bolsonarismo em ação. Não luta contra o bolsonarismo. Aí quer relegar essa luta à Polícia Federal, que por sua vez é controlada pelo próprio imperialismo. Então é ridículo, deixa tudo bem. É mais fácil mesmo, mas no fim das contas o que vai acontecer é que você está dando um poder que já é absurdo, né, para um órgão repressor. E tudo isso daí, obviamente, vai se voltar, já se volta já, né. A gente vê o próprio caso do Breno Altman aí, como nós citamos. E nosso caso também, também estamos sendo perseguidos pelo sionismo contra a esquerda. Companheira Sibel e M, mandem...